Música Nós vamos ensaiar agora o Salmo 115 para a celebração de Corpus Christi, ano B, a versão do Dia do Senhor da Arquidiocese de Porto Alegre. Música Eu levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eu levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Música Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eu levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Música Eu levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Música É sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Música Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva. Música Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Música Música Importante nós baixamos um tom e meio para que uma nota mais aguda não ficasse tão forçada. E as partituras e gravações desta versão e de mais outras versões estão na descrição do vídeo. Música